Saiba quando o Galo pretende começar a mandar os jogos na Arena MRV e a programação oficial de inauguração. Mas antes pessoal, dá aquela moral para o novo canal de notícias diárias do Galo no YouTube. Curte o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e fique por dentro da cobertura completa do Galo no YouTube. A matéria está disponível no site da Itatiaia e tem a seguinte manchete. A Atlético trabalha para começar a mandar os jogos oficiais na Arena MRV em junho de 2023. Confira o restante da programação. O primeiro evento está marcado para o dia 25 de março, ano em que o Galo completa 115 anos. E a sequência está marcada com uma série de eventos, que se inicia com o Nascimento do Gramado, no dia 25 de março. Mas jogos oficiais mesmo somente a partir da segunda quinzena de junho do ano que vem. Nessa época o Brasileirão já vai ter começado e a segunda fase de grupos da Libertadores estará também em andamento. Se o Atlético se conseguir passar pelas fases iniciais, estará no pote 4 do sorteio da Chaves. É possível que só consiga jogar na Arena MRV a partir das oitavas de final, por já que faz as duas últimas rodadas como visitante nessa fase. No dia 25 estão marcadas a colocação da trave e a marcação das linhas de campo e o primeiro chute a gol. Uma orquestra sinfônica será atração para 10 mil pessoas. Já em abril acontecerá o Arrepia BH, um festival de música eletrônica que marcará a inauguração do sistema de iluminação da Arena. Torcedores e convidados ilustres terão a honra de acender o estádio. Já em maio acontecerá a primeira partida de futebol na Arena MRV e será com o Lendas do Galo, que reunirá craques que se imortalizaram vestindo a camisa do galo e um show surpresa fará parte da festa. No dia 19 de maio haverá um amistoso entre o galo e um time estrangeiro a ser convidado, provavelmente da América do Sul. Nessa data também haverá um show do cantor Nando Reis, em homenagem a saudosa Cássia Ehler, atleticana ilustre. No intervalo haverá um show surpresa. E encerrando a festa, no dia 27 de maio haverá o BH Festival. Na data, Ivete Sangalo, Nando Reis, Jota Quest, César Minotti e Fabiano e um nome estrangeiro surpresa serão convidados. Serão mais de 6 horas de festa, pessoal! E aí, o que você achou da programação da inauguração da nossa casa? Se curtiu, senta o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E ajude o Rapidinhas do Galo a trazer notícias diárias do Galo com a cobertura mais completa do YouTube. Valeu, massa!